Vamos lá, vamos fazer uma enquete da live? Eu vou passar esse boss ou eu vou apanhar que nem um condenado? Vou fazer a enquete, pera, deixa eu fazer a enquete. Nossa, todo mundo colocando que minha gameplay é criminosa? Meu amigo, como assim, velho? Eu achei que vocês estavam comigo. Nossa, não sei se vocês perceberam, mas vocês estão falando que eu sou ruim pra caramba, né? Que, na verdade, não é mentira, né? Nossa, obrigado, eu vou fazer vocês se arrependerem desse voto. Vocês vão olhar e falar, pô, mano, nem que o Marquinho não joga tão mal. Ou eu posso comprovar. Vambora, isso aqui é uma Dungeon Loader. 5 barras de vida, aí alopro. Ah, não, o boss me... Nossa, minha vida! Cara, eu vou sair daqui. Mano, o boss é forte, hein? Ah, shield, não! Não! Cara, eu tô usando a ult pra sair das porradas do bó. Meu amigo. Eita! Nossa, ele me persegue, cara. Acho que não vai dar não, hein, babã. O boss é forte, velho. O boss comba, velho. Eu achei que os combos eram limitados ao jogador, né? Não, mano, o boss, ele comba. Vocês viram como que ele dera? É, mas aqui tá aparecendo a Klee. Eita! Eita! Vocês viram isso? Aí. Não, não. Aí é aloprado, aí é aloprado. Aí o boss tá aloprado. Nossa! Meu amigo! Eu fui de base, cara. Sai, corre, mano. Corre, desgrama! Nossa! Nossa, o boss me comba. Não, aí... Não, é... É o boss do Dragon Ball, velho. O boss, ele... Ah, mano. O boss do Dragon Ball aqui é o quê? Super saiadinho, esse boss? Ah, não. Mas eu posso ficar voltando. Não, vai ser na base da raiva aqui pra passar ele. O legal é você passar na raça, mas aqui... Não, já... Não, já... Ah, e você viu ali, ó? Onde ele dá o combo? É na bica, velho. Puxa a cura, velho. Puxa a cura. Aí. Ah, me falaram que eu ia jogar o jogo... O jogo tipo Genshin aqui, velho. Parece que eu tô jogando Sekiro. Não, vai que... Vai que dá, vai que dá. Se tiver res infinita... Aí, aí, lascou. Ó o combo, ó o combo. Como é que vem do boss? Não, aí, aí, aloprada. Aí, aí, aham. Ô, Dragon Ball. Ô, ô, Super Saiyajin. Ô, Goku. Ó, tá difícil aí, hein, velho? Ah, detalhe. Essa aqui é a Dungeon Easy, tá? Essa aqui é a Dungeon Easy. Ih, o bicho acordou. Ah, aí, é o Dragon Ball de novo. Ô, meu Deus, Dragon Ball. Olha. É, vai lá, Dragon Ball. Ah, pelo menos uma barra de vida sua eu levo. É, a impressão minha é que ele tá se curando. Já era pra ele tá na quarta vida. Ah, ele reseta quando eu morro. Não, então, Heap, não vai dar pra passar. Ah, não, não, não. Ô, Dragon Ball. 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 É nem assim onde mais o boss tá, né? É ele proca a shield, velho. Não, não, não. Não, não, Dragon Ball, Dragon Ball, não. Dragon Ball, não. Não, não vai dar pra passar. Tu revive, ele regenera. Eu achava assim, não, é easy. Eu vou bater nele até ele morrer de uma vez. Não, se você morre, ele reseta. Ah, não. Olha, mano, ele dá pre... Pô, ele dá predict no seu golpe, velho. Ele dá predict, velho, onde você vai cair, velho. Você tenta esquivar, ele dá predict onde você vai esquivar, velho. Que boss nojento, velho. Não, só se isso aqui não for pra fazer solo, né? Pode ser também, que não seja pra fazer solo. Ah, mas aqui é hardcore, pô. Eu vou fazer hard... Eu vou fazer isso aqui... Não, eu vou fazer isso aqui, vocês vão ver. Eita! Eita! Cara, não tem como esquivar dessa skill dele. Ó, essa era a bica do combo, não era? Aí, ó. Cara, é difícil... Não dá, não tem como sair desse... Ó. Aqui já era. Aqui já era. Ó. É muito rápido. É muito rápido, Luder. É muito rápido. Puta! É muito rápido, velho. Não, vamos ripar aqui dessa dungeon. Essa aqui é rip. Essa não dá. Essa não dá. Tem que ir no co-op. Se não for no co-op, aqui não passa. Não dá, não dá, não dá. Aqui não dá. Aproveita e deixa o seu like, porque você já sabe que é vídeo de novidade, vídeo de jogo que tá em beta, Tower Fantasy, não tem muito BR trazendo conteúdo desse jogo, então aproveita e deixa o like aí pra me motivar a trazer mais conteúdos desse. E se você não gosta desse conteúdo, deixa o dislike também, não tem problema. Tchau, tchau.